Bom amigos, amigos e amantes dos vintage, e aí? Boa noite para vocês. Venho apresentar o 365, um tremendo de um deck auto-reverse, todo recapiado. Revista aqui a cabeça de áudio. É um dos mais demorados, é o grande paciente, esse meu amigo. E esse deck está em andamento, quero demonstrar para vocês, até a qualidade fantástica de áudio dessa máquina. Agora com um cabeçote de zero quilômetro. Teve alguns contratempos, como o cabeçote comprado no ebay, só que o cabeçote comprado no ebay, já um certo desgaste. Não tinha uma estabilização perfeita no áudio, né? E o que fez me atrasar, né? Mas o equipamento está aqui, vai precisar ainda dar uma revista nos capacitores da mecânica, né? Acertar as velocidades do réu, mas para certificar para o meu cliente, né? Que está sendo visto, né? E assistido, né? E quero cumprir combinado, se nada atrasar aqui até o final desse mês, eu venho entregar essa máquina, ok? Está aqui, vamos rodar, 365 Akai, ok? Uma fita gravada em 1977, 78 e a máquina de 1973. Vamos apertar play e vocês vão ouvir pelo suíter direto, tá? Nada pelo microfone dessa câmera. Vamos nós. Uma fita gravada em 1977, 78 e a máquina de Uma fita gravada em 1977, 78 e a máquina de Eu acredito Eu acredito Eu acredito Você que tem Eu acredito Você que tem Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Vamo, vamo agora Isso aí a gente ouviu aqui lá do lado a ok vamos ouvir a música do lado b então vamos ter que rebobinar avançar para fazer isso é mas não precisamos pegar o rolo pra mudar esse lado tá a gente vai poder ouvir o lado b porque é um gravador auto reversa isso daí quando dá esses barulhos na película essa sujeira na fita é imprecedível que possa soltar partículas é bom sempre a gente tem um paninho do lado certo não aconselha o algodão porque ele solta mais pelo certo mas sempre encostar na película para fazer essa pré limpeza tá eu queria mostrar o auto reverse como funciona então eu tô mandando a fita lá pra frente quase no final pra quando ele chegar no final e passar o contato pelo sensor ele passa para o lado b deixa eu ver a posição aqui músicas da época né discoteca disco fita gravada não foi gravada por mim foi ganhete presente de um vizinho que tava limpando o carro ou a casa dele e ele falou pô eu vou te dar isso me deu o gravador e as fitas né mandar um abraço pra Edmilson e é de grande ajuda então aqui me parece que já chegou ao final mas ainda não está a parte verde que é aonde está o sensor muitas fitas que vocês vão conseguir aí no mercado gravado tá tem isso daqui essa cinta tá vendo essa cinta aqui é que geralmente está o sensor o sensor é uma película metálica tá tá vamos botar aqui tá vamos botar aqui tá aqui ó aqui ó a película metálica ela tá aqui ó ó ó geralmente aqui ó tá vendo essa película essa película ela fecha contato tá então vamos dizer que eu estou escutando o lado A olha o que vai acontecer aqui ó parou agora ela vai começar a rodar desse lado o cabeçote desceu pra pegar a outra pista do outro lado lógico tem que falar tem que dizer assim porque senão youtube youtube clampeia então em primeiro momento o deck está funcionando ok mas eu tenho que deixar bastante tempo em observação fazer as gravações porque eu tenho que acertar o nivelamento dessa cabeça também certo então é isso né mais um equipamento aqui em andamento aqui na AG Vintage Eletrônica do som vintage ao profissional agradece a sua visualização valeu pessoal não 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 não